Olá, muito boa tarde a todos. Observe como está a rua Luiz Maranhes, Alvadorente, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Estrela Solar, Universo. Nesse dia 22 de abril de 2023, é dia do descobrimento do Brasil. Observe ali, Serginho Machado e a Dona Mércia com suas delícias, né? O cantinho aí é chamado exatamente de delícias da mel, com bolos, salgados, pratinhos típicos, geladinhos e café quentinho. Você tem tudo que você precisa para se alimentar bem, exatamente aqui no cantinho da mel. As melhores delícias do Alvadorente, que estava fazendo muita falta, gente, mas graças a Deus, ela retornou. Observem só como está, como sempre, né? Como sempre encantadora essa rua. Observem, num sentido toda arborizada, no outro também, né? Maravilhosa ali, Serginho Machado, o maior vendedor de queijos e ovos do Brasil. Bom, senhoras e senhores, vamos encerrar esse vídeo de hoje com um poema, tá bom? Com um poema. Buscando algo profundo bem dentro do pensamento que pudesse me trazer a paz. Nem que fosse por um momento, encontrei a palavra amor, junto dela a palavra Deus, que me disseram, tu estarás com ela, a partir do momento em que amar os teus pais, filhos e irmãos, amigos e até os inimigos. E não te esqueças daqueles que não conheces, porque se assim fizeres, terás a salvação. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, exatamente no dia em que Cabral descobriu o Brasil, 22 de abril. Isso mesmo, e já estamos em 2023. Agora eu vou merendar e bater aquele papo no calçadão da minha rua, valeu Jesus.